Bater o pênalti ajudando a briga. Isso é engraçado, meu pai, o primeiro presente que ele me deu foi uma bola de futebol. Meu pai é apaixonado por futebol e meu avô falava muito, um dia você vai vestir essa camisa, um dia você vai vestir essa camisa. E aqui estou. Quando eu comecei a treinar a escolinha de futebol de campo, que eu tinha 12 anos, eu comecei a jogar de meia. E aí é até engraçado, porque quando eu chego no Atlético eu viro o segundo volante. E no sub-17 eu joguei um torneio pela minha cidade e joguei de atacante. Eu fiz em sete jogos, se não me engano eu tinha feito 14 ou 15 gols. E tinha um olheiro do Atlético, que foi o mesmo que me levou para o Atlético. Ele sempre achava que eu tinha que ser atacante. Ele falou, você vai voltar agora e você vai ser atacante aqui no Atlético. Meu pai estava em Curitiba, ele me ligou falando que tinha propósito do Real Madrid. E eu desliguei o telefone na cara dele, porque eu achei que ele estava me zoando mesmo. Achei que ele estava fazendo alguma brincadeira, fiquei bravo até. Depois consegui falar com meu pai e ele falou, me explicou tudo como seria. E para mim foi algo sensacional. Eu era muito jovem, aprendi muito, amadureci muito estando lá. Vendo jogadores como Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Marcelo. O Cassimiro aqui, que virou um amigo até hoje. E você chegar em um clube com o tamanho, com o peso, com a história que tem o Real Madrid, é incrível. Então, para mim, a temporada de 2014 lá foi de muito aprendizado, de muita sabedoria, de crescimento como ser humano. Foi uma experiência que eu vou guardar e levar para o resto da minha vida. O Cristiano é um jogador que dispensa comentários. Para mim, o maior exemplo que tem de profissional, de atleta, é o Cristiano Ronaldo. Teve uma vez que eu subi para treinar, que a equipe principal é algo que eu nunca vou esquecer. Um treino de finalização, eu tinha finalizado uma bola para fora, que eu fui querer dar um voleio. Ele falou, finaliza de chapa, é mais fácil. É uma bola alta e finaliza de chapa. O importante é jogar a bola dentro do gol. O importante é fazer o gol. E isso foi algo que eu trouxe para a minha carreira, que eu trouxe para a minha vida. Tentar ser o mais simples possível, porque o gol vai ser o mesmo. Então, é tentar ser o mais simples possível, que as coisas acontecem naturalmente. Foi em 2015. Foi a segunda vez que eu saí do país para jogar fora. Eu me adaptei muito rápido aos meus companheiros. Tinha jogadores como Diego Furlan, o Cacau, o brasileiro naturalizado alemão, que me ajudaram muito. O nosso treinador era a referência que eu tenho, que é o Paulo Otuori. É um cara que me ajudou muito. Então, eu me adaptei muito rápido ao time e ao país. Tinha um jogador japonês que tinha jogado na Espanha. Isso facilitou muito para mim, porque eu também falo espanhol, e por ter jogado lá. Então, ele me ajudava dentro de campo a me comunicar com os outros jogadores. Então, era fácil. O Paulo, eu sou suspeito em falar do Paulo Otuori. O Paulo Otuori, para mim, é referência como treinador, como um ser humano, como pessoa. E é um cara que eu tenho uma amizade incrível. Sempre peço conselhos. E é um cara que sempre me apoia e me ajuda na minha carreira. É um cara que fez minha carreira dar um salto muito grande. Se for dia livre, eu vou para Curitiba para ver a minha família. Mas, quando é só um período assim, eu procuro assistir séries, The Blacklist e Prison Break. As que eu mais gostei. Mas, hoje, eu estou assistindo Vikings, que eu também gosto de séries medieval. Eu sou sertanejo. Então, eu escuto muito Gustavo Lima, Felipe Araújo. Tem vários. Jorge Matheus, Fernando Sorocaba. Eu gosto de jogar videogame. Sou apaixonado pelos jogos de videogame. Por NBA, jogo de futebol. Enfim, sou apaixonado. Jogo muito videogame. Bater o pênalti e ajudar na briga. Se tiver na disputa de pênalti, eu ajudo nos pênaltis. Se tiver na briga, a gente vai lá ajudar também. Qual atleta que já vestiu a camisa de São Paulo que serve como a maior inspiração? Cara, tem vários. Tem vários. O Rogério Senne é um ídolo máximo do clube. Aí, você tem Raí. Você tem Kaká. Você tem Luiz Fabiano. Como foi a recepção do elenco e como está sendo a parceria com o Hernanes? Foi muito boa. Já tinha jogadores que eu conhecia do elenco. Jogadores que já tinham atuado junto comigo. E o Hernanes dispensa comentários. Você atuar, você aprender diariamente com ele. Ouvir as profecias do profeta é fantástico no dia a dia. Qual a sensação de ter um filho e poder dedicar o gol para ele? Cara, é uma sensação de ter um filho primeiro. A sensação de ter um filho é algo assim, me explicava. Algo muito maior do que eu imaginava. Eu imaginava uma coisa. Depois que eu peguei no colo a primeira vez, que minha esposa, nós na Argentina, me ligou falando que tinha estourado a bolsa e estava indo para o hospital e eu não podia fazer nada. É algo assim que você fala assim, meu, hoje eu vou viver para o meu filho. Vou fazer tudo por ele. Porque depois que ele nasceu, eu já fiz alguns gols e todos são dedicados para ele. Tem até tatuagem já aqui. Está aqui. Tatuagenzinha do menininho. É todos os gols dedicados para ele. Tchau. Tchau. Tchau.